Olá, sejam bem-vindos ao Portal Entretudo. No vídeo de hoje teremos a segunda parte do vídeo com as cenas do William Levy nas novelas que ele participou, tá? Eu vi que o primeiro vídeo teve uma visualização legal, então resolvi trazer a segunda parte pra vocês. Mas, antes de começarmos o vídeo, quero fazer um pedido a vocês. Eu tenho visto que muitas pessoas que assistem aos vídeos aqui do canal não são inscritos. Então, eu estou aqui pra pedir pra que vocês se inscrevam no canal, deixem seu like, seu comentário, porque ajudem muito no crescimento do canal, tá bom? Espero contar com a ajuda de vocês e chegarmos logo aos 3 mil inscritos aqui no Entretudo. Então, chega de enrolação e vamos pro vídeo. A primeira cena dessa segunda parte é da novela Passion, no ano de 2008. E, pela primeira vez, o Levy está atuando pela Televisa. O papel do Levy nessa novela, o nome do personagem dele era Vasco Dari, e foi apenas uma participação especial na Trono. Então, bora assistir essa cena juntos. Inês! Me dijiste que ibas a tener mucho trabajo hoy y no quería que te quedara sin comer. Sabes que eres la mujer más hermosa de este mundo, y la más buena y que te quiero mucho, mucho, mucho. Hace tiempo te he visto muy distinta. Has vuelto a quererme. Gente, eu não vi essa novela, então eu não posso opinar muito. Mas, pela cena em questão, foi aquele típico casamento arranjado, né? Escuché lo que le dijiste a doña Ursula hace unos días. Aquí mismo le dijiste que no te casaste enamorado, pero que ahora sí me quería. Dicito, mi amor. Te quiero mucho. Ese muchacho está tan guapo, tan travieso. Algum día iba a ser mío. E foi isso mesmo que aconteceu. Um casamento arranjado que no final deu certo. Mas me digam aqui nos comentários se alguém já viu essa novela. E se sim, o que vocês acharam? Porque essa novela é com o Fernando Colunga. Então me digam aqui o que vocês acharam. Bem, após a sua participação e estreia na Televisa, Levi foi convidado para atuar ao lado da Maite Perrone, na novela Cuidado com o Anjo, também no ano de 2008. E após essa novela, que o Levi foi alçado ao status de galante das novelas mexicanas. Então, vamos ver mais uma ceninha da primeira vez que o nosso casal Levi e Rony trabalhou juntos. Então, bora assistir essa cena juntos. Não, eu não posso beijar o Omar. Deixar ele beijar a mesma boca que o João Miguel beijou. Não, eu não posso fazer isso. A Malu namorava com o chato do Omar e nunca deu um beijo nele. Vê se foi disso. E o pior é que o tonto aceitava. Só em novela mesmo, né, gente? Ela me ama. A Malu continua me amando. Só se a Malu fosse louca para não te amar, né, João Miguel? Gente, olha essa carinha fofa dele nessa cena. Ai, eu não aguento não. Bem, e após o estrondoso sucesso de Cuidado com o Anjo, Levi foi convidado para atuar em outra novela na Televisa. Dessa vez, ao lado de Jaqueline Bracamonte e David Zeppita. E não precisa nem falar nada que foi um estrondoso sucesso, mais um na carreira do nosso cubano. Tanto que Levi e Jaqueline chegaram a ter um namorico, assumido pela própria Jaqueline em sua autobiografia. Então, bora assistir uma ceninha dos dois juntos. Eu acho essa cena muito fofa, porque foi bem no final da novela, que a Maria José tinha perdido a memória e o Alessandro estava fazendo qualquer coisa para tentar reconquistá-la. Você é uma pessoa muito boa. Não, não, eu sou normal. Só você não sou. Onde quer que eu te leve para almoçar? Onde você quiser. Eu gostei do restaurante daquela noite. Ah, perfeito então. Depois, vou te levar para conhecer um pouco da cidade. O Alessandro está oferecendo um combo perfeito, né? Uma tarde sozinhos, um almoço maravilhoso e um passeio pela cidade. Hum, ele está ganhando um pontinho. Alguma coisa mudou. Muitas coisas. Para melhor ou para pior? Bom, não sei. O que você acha? Bom, eu poderia fazer várias perguntas, mas... Prefiro fazer só uma. Posso te dar um beijo? Gente, o Alessandro de Bobo não tem nada, né? Porque ele percebeu que a Maria José estava tranquila, à vontade, ao lado dele. Jogou logo uma... Posso te dar um beijo? Gente, eu sou Levi Rony, como a maioria aqui no canal. Mas não podemos negar a química desses dois aí, não, gente. Por favor, não me matem. Gente, olhem só esse beijo. Que beijo bonito, beijo com vontade. Eu não nego, não. Eu sou fã dos beijões nas novelas. Então, adoro ver beijos assim. Gente, eu deixei esse trechinho espanhol porque eu amo ouvir a voz do Levi. E olhem só como essa cena acaba, né? Os dois sem fôlego nenhum. Imagina se o diretor mandou repetir essa cena. Bom, vamos respirar um pouquinho e vamos ver a próxima cena. Que foi um episódio de Mulheres Assassinas. Eu também não vi esse episódio, então não posso comentar muito com vocês. Mas vou mostrar um pouquinho da cena aqui. Então, bora assistir essa cena juntos. Como eu falei pra vocês, eu não assisti esse episódio de Mulheres Assassinas. Mas só pra essa ceninha já deu pra perceber que o personagem do Levi é um típico sedutor e que não vale nada, né? Minha esposa e minha suegra muito mais. E, bueno, pois eu já estou... Muito complacido. Mas, bueno, siga. Com seu permiso. Pelo que vimos, só nesse pedacinho já dá pra perceber que o Levi enlouquece todas as mulheres da sala, né? Esse episódio tem umas cenas bem pesadas, com tapas, brigas e até relações sexuais não consensuais. Então, não é recomendado pra todo mundo assistir, não, tá? Eu, particularmente, não gosto desse tipo de série e filme. Que tenha muita violência, mas para um ator é sempre bom diversificar. E, nesse caso, foi bom para a carreira do Levi esse papel. O próximo trabalho do Levi foi na novela Tempestade, no ano de 2013. Que eu também não consegui assistir tudo, não gostei, não sei, não consegui. Eu vi apenas algumas cenas, então bora assistir uma ceninha juntos. Pessoal, espero que não se incomodem com o áudio em espanhol, tá? Mas essa é a típica ceninha de ciúmes do casal principal, Damian e Marina. Acho que é esse o nome, Marina, né? Bom, se não for, me corrijam aqui nos comentários. E temos mais uma atriz com quem o Levi tem química. Gente, com quem que esse homem não tem química? Pelo amor de Deus. Gente, vocês repararam nessa mãozinha aí do Damian? Hum, já querendo tirar a blusa da Marina, né? Açanhadinho, né? Bem, alguns de vocês já me disseram aqui nos comentários que já assistiram a Tempestade e gostaram da novela. E eu ainda não assisti, mas depois desse beijo aí, não sei, acho que eu vou me animar em ver, hein? A próxima cena é da última novela do Levi, que foi Café com Aroma de Mulher, agora no ano de 2021. Então, bora assistir uma cena do Sebastião e da Gaivota? E esse foi o beijo do Sebastião e da Gaivota. Eu, sinceramente, gostei muito mais do beijo do Damian e da Marina em A Tempestade. Achei que o Levi, essa menina aí, não tem muita química, não. Bem, pelo menos nessa cena aí. E vocês, o que vocês acharam? Vocês que já viram Café com Aroma de Mulher, eles têm química, não têm? Me digam aqui nos comentários, tá bom? E não se esqueçam de deixarem seu like e se inscreverem aqui no Entretudo, porque ajuda muito no engajamento e crescimento do canal, ok? E eu conto com a ajuda de vocês para chegarmos logo, logo aos 3 mil inscritos, tá bom? Até o próximo vídeo e tchau!